Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! A galvanização é um dos processos que depositam o metal na superfície da peça a fim de protegê-las contra os desgastes que podem ocorrer em contato com o ambiente. A corrosão é apenas um desses desgastes. Este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Dá só uma olhada. Hoje você vai estudar o recobrimento metálico. Vai ver que este ao lado da pintura é mais um método de tratamento de superfícies. Vai aprender que existem vários jeitos de fazer esse recobrimento metálico. Vai ver o que é a eletrodeposição e a imersão a quente, entre outras técnicas de recobrir peças com metal a fim de protegê-las. Bom, e para finalizar nossa conversa sobre torneira, você sabe o que é galvanização? Galvanização? Não faço a mínima ideia. Galvanização? Sim. Galvanização. Palavra esquisita, não é? E pouca gente sabe o seu significado, mas na verdade ela tem um significado bastante simples. Galvanização é uma das técnicas utilizadas para o recobrimento metálico. Dá uma olhada só aqui nessa peça. Ela recebeu uma camada de metal para protegê-la contra o desgaste do ambiente. A aplicação de uma ou mais camadas de metal serve para proteger peças e materiais dos desgastes e da corrosão. Como é feita essa aplicação? Existem vários métodos. A eletrodeposição é apenas um deles. Existem vários outros e hoje nós vamos aprender os mais importantes. Mas afinal de contas, vamos ver o que é essa tal de galvanização. Mas para entender o que é galvanização por eletrodeposição, a gente precisa estudar uma coisinha antes. A gente precisa entender o que é ionização. Sem a ionização, não é possível fazer a galvanização por eletrodeposição. Vamos ver do que se trata. Para entendermos o que é ionização, precisamos saber o que acontece com um sal, por exemplo, o cloreto de cobre, quando se dissolve em água. Sabemos que o cloreto de cobre é formado por íons. Os íons são formados por cátions de cobre e por ânions de cloro. Quando o cloreto de cobre se dissolve em água, algumas partículas de cobre e cloro se separam, ficando livres e movimentando-se na solução. Porém, após certo tempo, estabelece-se um equilíbrio, ou seja, enquanto algumas partículas se juntam, outras se separam. Portanto, a ionização ocorre indefinidamente. Viu como não é difícil entender a ionização? Pois é só através dela que a gente consegue fazer a eletrodeposição. Ela é feita através de banhos. Dê uma olhada. Olha aí. Aqui é isso que a gente faz. Galvanização. As peças são mergulhadas nos banhos e pronto. Elas já saem com uma camada de metal. Muitas vezes são usados vários banhos para aplicar mais de uma camada. Dependendo do tipo de proteção ou de acabamento que você precise. O que será que acontece no banho para que o metal se deposite assim tão rapidamente sobre a peça? Bom, primeiro você precisa saber que a solução do banho contém íons metálicos, como você viu no fenômeno da ionização. Esses dois íons aqui contêm metais em forma de sais. Eles estão dissolvidos ali nos banhos. Esses produtos vão fornecer o metal às peças, dando o recobrimento metálico. Vamos ver como isso acontece? Esse esqueminha vai nos ajudar a entender. Dá só uma olhada. Nós temos uma placa de metal. Ela está ligada ao polo negativo de uma fonte de energia. Na solução do banho, nós temos os íons metálicos. Lembra dos produtos que estavam nos potes? Então, eles estão aqui ionizados na solução. Repare que eles têm carga positiva. São íons carregados positivamente. A nossa placa de metal está ligada ao polo negativo de uma fonte de energia. Portanto, ela está carregada negativamente. Aí ficou fácil. Você já sabe que cargas elétricas opostas se atraem. Os íons positivos são atraídos para a placa e as cargas negativas que estão na placa neutralizam esses íons. Quando isso acontece, aquele produto que você viu volta a ser metal, formando uma camada na placa. É isso aí. É mais ou menos isso, em linhas gerais, o que acontece na eletrodeposição metálica. Como você reparou, a fonte de energia é muito importante nessa operação. Ela é desse tipo aqui, uma fonte retificadora que transforma a corrente alternada que é fornecida pela companhia de eletricidade em corrente contínua que é usada na galvanização eletrolítica. É, sem dúvida a galvanização é o mais indicado para fazer o tratamento dessa superfície. Bom, você está dizendo, Ananias, para mim está tudo bem. É, mas é o mais indicado sim. Agora só falta a gente definir o metal que a gente vai usar para fazer o banho. Uma coisa importante de saber é que a solução onde são mergulhadas as peças, ela varia de acordo com as necessidades técnicas. E dependendo delas, você vai ter um banho com essa ou aquela solução. Ultimamente os técnicos têm tentado principalmente os banhos com ligas de zinco e níquel. Isso porque esse tipo de banho é pouco poluente e dá uma boa proteção contra a corrosão dos metais. Agora, o mais comum ainda é aquele que mistura zinco e cianeto. Ah, já sei, Ananias. Esse banho de zinco e cianeto faz parte de um grupo de banhos usado para galvanização, chamado de processo de zincagem eletrolítica. É isso mesmo. Além do banho com zinco e cianeto, fazem parte desse grupo os banhos com zinco ácido à base de cloretos e com zinco alcalino, sem cianeto. Agora, falando assim, eu sei que parece muito complicado, mas não é. Depois dessa teleaula, você dá uma boa olhada no seu livro de estudos e lá você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. Até porque o que nos interessa mesmo é apenas um desses banhos. O primeiro que a gente falou. O banho com zinco e cianeto. Esse é o mais comum. Os outros dois são processos mais caros e mais sensíveis a impurezas e por isso mesmo muito pouco usados. Agora, vamos ver como é que a gente prepara esse banho. Primeiro, a gente seleciona a fórmula e pesa o material que vai ser usado. A seguir, a gente coloca a água no tanque até a metade. Adicionamos soda cáustica e agitamos. Agora é a vez de colocarmos o cianeto de sódio, que é um tipo de sal. Novamente, agitamos a água para dissolver o cianeto. Aí, é hora de colocar o óxido de zinco, aos poucos, agitando sempre. Este produto aqui é o purificador. Depois de colocá-lo, a gente precisa esperar duas horas. Depois de duas horas, o último ingrediente do banho, o abrilhantador. Bom, aí o banho está pronto. Agora é preciso limpar a peça que vai ser galvanizada. Agora é só colocar a peça no banho com a ajuda de um suporte de metal que vai servir de ligação entre a peça e o polo negativo do retificador. Este suporte deve ser de cobre, já que o cobre é um ótimo condutor de eletricidade. Pronto, a peça já está recoberta por uma camada de zinco protegida contra vários desgastes provocados pelo ambiente. É isso aí, em linhas gerais, é assim que a coisa acontece. Como você deve ter percebido, a eletricidade desempenha um papel fundamental nesse processo. Mais do que a eletricidade, é a corrente elétrica. E quando a gente fala em corrente elétrica, a gente logo lembra de amperagem. E aí está um ponto crucial para a boa eletrodeposição. A escolha da amperagem. Nós estamos numa fábrica de metais sanitários que usa galvanização eletrolítica em praticamente todos os seus produtos. Vamos conversar agora com um especialista em eletrodeposição. Oi, o que determina o valor da amperagem no processo de galvanização eletrolítica? Esse valor, ele depende da forma e da área da peça ser galvanizada. É claro que depende também do tipo de banho a ser utilizado no processo. No caso do zinco, o zinco com cianeto, ele utiliza 2 amperes por decímetro quadrado de área de peça. Obrigada. É, o banho com zinco é realmente o mais comum. Ele é eficiente na proteção do aço contra a corrosão. Só que o zinco é corroído pela atmosfera. Então ele precisa de uma proteção adicional. Aí que entra a cromatização, que é um pós-tratamento da camada depositada na peça. E é isso que está acontecendo aqui. Depois de passarem pelo banho de zinco, as peças são mergulhadas numa solução de cromato. E essa cromatização é que dá a aparência final das peças. No caso dessa peça aqui, por exemplo. Dependendo da composição do banho, é que a gente vai obter cores até diferentes. Agora, a quantidade de material dissolvida no banho tem que estar na medida certa para a gente obter um bom resultado. Quem vai explicar isso direitinho para a gente é o Marcelo, que é professor do Senai. Por favor, como é que a gente sabe se as quantidades estão certas? Bom, aí existe o que a gente chama de controle do banho. São feitas análises em laboratório para determinar as quantidades de cada material. No caso do banho de zinco, são determinados os teores do zinco, do cianeto de sódio e da soda cáustica, sempre mantendo-se um padrão de qualidade. E aí a qualidade da peça está garantida, é isso? É, ela só vai estar garantida mesmo depois de serem feitos testes com câmeras que simulam atmosferas altamente corrosivas. Então o que acontece? O tempo que a peça fica dentro da câmera sem ser corroída, dá para a gente ter uma ideia do tempo de vida útil que ela vai ter no ambiente. Quer dizer então, Benê, que o método de revestimento mais comum é mesmo o zinco? É, é o mais comum. Tanto é que existe mais um método de deposição de zinco sobre as peças, além da eletrodeposição. Esse método é chamado revestimento por imersão a quente. Como na eletrodeposição, tudo começa pela limpeza da peça que vai ser tratada. Dá uma olhada. O técnico está fazendo o desengrachamento e a decapagem da peça com a ajuda do ácido clorídrico. Essa limpeza é para deixar a peça livre de gorduras e possíveis pontos de ferrugem que já podem estar nela. Agora, ele mergulha a peça numa solução de cloreto de amônio. Esse processo se chama fluxagem. Finalmente, a peça é mergulhada no zinco. Nesse caso, o zinco está fundido. A peça fica aí por um período para que se deposite a camada de zinco. Depois que ela é retirada de dentro do zinco fundido, ela é resfriada para que haja um manuseio posterior. Se você reparou bem, você notou que no revestimento por imersão a quente, a gente não usa eletricidade. Lembra como ela é importante na eletrodeposição? É. E no revestimento por imersão a quente, ela nem aparece. Mas os dois são métodos de revestimento metálico. É isso. Além da eletrodeposição e da imersão a quente, existem outros processos de revestimento metálico de peças. E outros processos novos estão sempre surgindo à medida que a tecnologia avança. Um desses processos é o da chamada deposição química. Nesse caso, a deposição é feita em uma solução aquosa com íons metálicos sem o uso de eletricidade. A vantagem desse processo é que ele permite a deposição uniforme de metal em todas as superfícies da peça. Existe também um processo chamado de aspersão térmica. Basicamente, o que acontece é que o metal é colocado num maçarico. Depois de fundido, o metal é arremessado contra a peça. Ele se solidifica e forma uma camada. Um processo que está ganhando muito espaço é o do plasma. Nesse processo, óxidos de metais são fundidos e arremessados contra a peça. Além de proteger a peça contra corrosão, esse processo garante um endurecimento da superfície tratada. Muito interessante esses novos processos, hein, Ananias? Eu vou procurar saber mais sobre eles. É isso aí. E você também. Para se interar sobre esses processos e outros ainda, você já tem um caminho. O seu livro de estudos. Não esqueça, hein? E agora vamos para a revisão. E atenção! Se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é recobrimento metálico. Viu que existem várias técnicas para proteger peças usando camadas de metal. Você aprendeu o que é galvanização. E viu que esse é o método de recobrimento metálico mais usado. Você ficou conhecendo a imersão à quente. E teve uma noção de novas técnicas e alternativas de proteger materiais contra a ação do ambiente. É isso aí. E é importante que você se lembre que todos esses processos que nós vimos são técnicas de revestimento metálico. Que servem para proteger, embelezar e endurecer os materiais. Se a gente vai usar um processo ou outro, vai depender do tipo do serviço, do tipo do material e da vida útil que está sendo esperada para a peça que vai ser tratada. Mas agora é bom você aprofundar todos esses assuntos no seu livro de estudos. E até a próxima! E até a próxima! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Af겠지만 do Sistema Fiesp e da Fundação afinal de Sistema Fiesp e da Fundação do Sistema Fiesp está aqui no seu livro. Obrigado.